O grande objetivo de criação do PTG é justamente garantir o Presidente da República segundo mandato. Como é que o objetivo está aí? Um dos grandes objetivos de criação do PTG é garantir o Presidente da República segundo mandato. Esse objetivo continua ainda de pé ou não? Para mim, penso que normalmente cada curso tem esse lugar. Penso como é que te ensino ali para fazer a passação entre dois ministros. Antigo ministro da Agricultura e com o novo ministro, normalmente, da Agricultura. Penso como é que te ensino ali e é que não tem direito nesse momento de falar dele. E passação, se o Puntamba, como é que passação foi, como é que ensinou o novo ministro, como é que estava, não teve o direito de responder. Mas é que o Bucolca, de facto, é aquilo que te ensino ali. Então, gostar e vamos por responder, é aquilo que te ensino ali. Sra. Ministro, conto ainda na mesma coisa. O trabalho fica inconclusivo, por favor, só com o outro. Como? O trabalho fica inconclusivo. O trabalho normalmente é que a nós não pode falar com a que não resolve ali dentro do Ministério. Ou seja, que nós chegamos ali, nós já vamos programas, né? Que o outro ministro quer que trabalhar. Nós temos que fazer melhor do que eles, né? Nesse momento, graças a Deus. E que nunca cá foi, Guinei e Bissau, nunca cá lavou tempo de seco. E nós chegamos ali, normalmente, nós temos de comer, mas nós temos que trabalhar tempo de seco para não acabar fome. Na Guinei e Bissau, nós temos que trabalhar, de facto, no povo, para não poder dar eles de comer. O que sobra nós bem de fora? Nós fazemos, e falamos como é que é possível, mas nós conseguimos trabalhar a Rússia. A Rússia, nesse momento, está no armazém. E o ministro não vai mostrar aquilo da Rússia. E que não lavou tempo de seco, normalmente, cá foi. E a Rússia, de facto, se voar, já vamos lá, contente, na armazém, que nós temos nesse momento. Nós pensamos como aqueles que nós temos que reforçar, naquilo que não é o Jebá, que o outro ministro não fazia, e nunca cá fazia, nós temos que fazer melhor do que eles faziam. Nós temos que fazer trabalho, e tempo de chuva, e nós temos que fazer trabalho, e nós mulheres. E nós temos que fazer grande trabalho, o antigo ministro. Mas esse também que nós fazia, e que nunca cá fazia. E hoje, graças a Deus, todo mundo contente, atendido como é de fato, e que isso aí foi muito bom. E nós pedimos, normalmente, as máquinas, nesse momento, 20 motobombas grandes que nunca cá foi na Guiné. 10 tigas, normalmente, que mais de 200 e tal milhões. E, normalmente, o pau, que nós pedimos material, que elas tudo saiam ali. Que elas não permitem ministro nesse momento. Na toda região que tem água doce, não é? E poder lavourar, normalmente, tempo de seco, para não poder acabar com fome na Guiné. Ministro, o que é que faz parte do governo, uma vez que, já há 14 anos, que sempre a Bote foi ministro? O que é que acontecia? Para vocês, Marca, comigo, hoje, ainda fazia-lhe perguntas, né? De facto, faz mais de 14 anos, de facto, no decreto, vai 4 Bias, no Ministério do Comércio, Indústria, Turismo e Artesanato. 4 Bias, decreto tem, no Ministério do Interior, não fazia 7 Bias, de facto, através do decreto, que não foi ministro do Interior. 10 Bias, graças a Deus, que é o Marciso Guimbalo, e com o Fian, também, para o Ministério da Agricultura, junto com o Nabiã, normalmente, um coisa que faz o que é que não faz. E Bias, Deus fica a marcar, e, normalmente, para ser ministro de Agricultura e desenvolve, aliás, como aqueles Marcos, florestas com o desenvolvimento, né? Então, normalmente, tudo isso aí, destino. Se Deus marcava na conta, no Abacão, ministro, não serva ministro, mas Deus, é que a marca é Bias, então, normalmente, nós temos que seguir. Normalmente, se... Como é que está a boa relação com o Presidente da República? O Presidente da República, em irmãozinho, em excefe de Estado, e alguém que confia em mim, eu disse ali, como ministro, a ordem de ajuda, normalmente, se... E tem já outro alguém que atende como, de facto, que tenha confiança também, para ir fazer alguma coisa, ou para melhorar, normalmente, que é que a mim faça, então, guarde-se, o chefe de Estado, o Marcos, isso que é embalo, então, guarde-se, toda a confiança que tenha, normalmente, passado para mim, não está falando obrigado, porque aquilo aqui, por Ivan Cedo, tudo o nome que entende ali, a Rosa, e junto com o Nabiã, e eles que confiam para mim, que é no meu... É Bias, se cá, tenha confiança na mim, e tem já outro alguém que seja o Dr. Lamba, mesma coisa, não é razão, se não pensa com a minha parte, em caso de nação é parte, mas a minha parte está muito bem, mas é que, normalmente, se terem uma confiança na mim, a hoje, e terem para outro, alguém para mim, e que uns são só, mas que lá, naquela parte, normalmente, e que amizade, com que irmã, e hermandade, com que confiança, normalmente, que está rotando na metade. O que é o que espera de ministro no parlamento? Se talvez, um carro que incapaz, tudo bem, mas ele vai ser de um deputado de nação. Deputado de nações, mas tem que definir o interesse de nação. Não quer não falar como deputado de PTZ, não falar um deputado de nações que não define o interesse de nação. Com tudo o que é que nós tindemos como, de facto, elevado na nossa mulher nacional, que não ajuda a Guiné-Bissau, e a nós, na nossa bancada, eu obrigado para não apoiar, de facto, aqui, projeto. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.